Como consequência no mercado atual, onde os juros aumentaram bastante e os preços começaram a cair, então os buyers estão se beneficiando desse momento e conseguindo comprar as suas casas um pouco mais barato. Vamos ver o que aconteceu para cada um desses setores do mercado. Quando nós comparamos os números dos novos listings, basicamente, do ano passado para julho desse ano, a quantidade de listings diminuiu muito pouco, 4,1%. Não é realmente nada significativo, mas vocês vão ver que as mudanças nos preços são bastante significativas. Por exemplo, olha só a atividade total, como um trono na Grande Toronto. O ano passado, em julho, foram vendidas 9.339 unidades na Grande Toronto. Esse ano, houve uma queda de 47,4%, o que significa que vendeu pouco menos de 5 mil casos. Então, de quase 10 mil para 5 mil, pouco abaixo de 5 mil. Então, quase a metade do que foi vendido no ano passado. Com relação aos preços, porém, não houve uma queda da mesma forma. Nenhum preço ficou caindo de 50%, isso não é uma realidade. Vocês podem ver que, na realidade, o preço subiu um pouquinho até 1,2%. Não é muito, porque os preços estavam muito maiores, se nós considerássemos os meses anteriores. Mas, quando nós comparamos esse mês de julho do ano de 2021 para julho de 2022, a gente rende com um acréscimo de 1,2%. Ok, para com as casas como um todo. Quando nós falamos sobre as VTAT, veja, a situação como muda. Com relação ao ano passado, foi vendido aos 4 mil e hoje 2 mil. Então, mais ou menos a mesma coisa, 46% a menos atualmente. Porém, o preço, isso é interessante aqui, uma coisa interessante. O preço das DTEX, que são as casas separadas, ele caiu. Caiu em torno de 3% quando comparado com o ano passado. Para o mês de julho, para julho. O ano sobre ano, como a gente fala. O mesmo não acontece nas SEMI-DTEX, por exemplo. Na SEMI-DTEX, a queda em quantidade é mais ou menos 1 mil, mas, porém, o preço até aumentou um pouquinho. Por que não se funciona nisso? Porque, na realidade, é um preço um pouco menor. Então, tem uma procura um pouco maior. Quando nós olhamos para as Townhouse, Townhouse, nós vamos ver que a quantidade que vendeu de vendas foi bem menor do que o ano passado, mais de 50% a menos nesse ano. Porém, o preço nas Townhouse subiu. Se a gente compara do ano passado para esse ano, 6,3%. E é, normalmente, uma valorização razoável porque a gente pode ter com uma casa ano a ano. Nos condos, então, a gente vê uma outra situação agora. A quantidade de casa também, mais ou menos, na metade, 47,5%. Porém, o preço dos condos subiram também. Então, se a gente olhar com a retrospectiva para o resto, nós vemos que as D-Tash, as casas separadas, cujo preço é mais alto, elas tiveram uma queda mais ou menos como todas as outras, porém, os preços das D-Tash caíram quando se compara com o ano passado. Agora, os outros todos, nós temos um preço até um pouquinho maior. Agora, não se esqueça que, na realidade, nós estamos falando ano sobre ano. Ou seja, julho do ano passado para julho desse ano. Se nós pegássemos os números, por exemplo, de janeiro, a gente ia ver que os preços estavam absurdos, realmente, no final do ano passado para esse ano. Agora, está começando a chegar perto de uma situação normal de mercado. Então, o que a gente espera pela frente? Na realidade, vai depender muito do que o governo for fazer com relação às taxas de juros. Mas uma coisa é importante ressaltar aqui. Se, por acaso, você está pensando em comprar uma casa ou um mesmo dono, talvez esse seja o melhor momento para você fazer isso. Ainda que os juros estão um pouco mais altos, mas se a gente compara esses juros aqui com os juros que a gente estava acostumado lá no Brasil, a coisa não é tão desesperadora como a gente pensa. Então, vamos lá. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser saber qualquer informação adicional sobre toda a grande de Toronto ou sobre uma cidade específica, mande uma mensagem ou deixe o seu comentário lá abaixo que eu respondo. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. De novo, se você ainda não faz parte como assinante desse canal, não se esqueça de clicar no sininho para que você seja avisado. Sempre que tenha um novo vídeo, subscrever, é lógico, e aí então clicar no sininho, que aí você vai ser avisado toda vez que eu tiver um novo vídeo. Mais uma vez, então, aqui o Wagner da Silva, da Corolla Banker, aqui na Grande Toronto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.